Olá, esse é o Review Quadriláteros. O Fantasma é um dos personagens, talvez, de grande conhecimento na época de ouro dos quadrinhos. Ele foi criado em uma época anterior ao Superman, na verdade, e ele é um personagem longevo. Até hoje ele tem as suas versões e talvez ele não seja tão mais conhecido do mainstream, de uma forma geral, como o Superman ainda é. Mas ele tem aqueles fãs clássicos e muitas pessoas que foram crianças na década de 80 e 90, mesmo que não lessem o Fantasma, tinham um pai, um tio, um avô que linha o personagem, conhecia o personagem intrinsecamente. E é um personagem que fez muito sucesso fora dos Estados Unidos. Ele é um personagem que até hoje faz muito sucesso na Austrália, por exemplo, em algumas edições produzidas até hoje, em algumas edições suecas. Ele teve histórias produzidas aqui no Brasil e que leva a uma coisa interessante, da cor do uniforme do fantasma. Na época você não tinha muito direcionamento, cada país acabava transformando o fantasma na cor que aquilo que mais representava ou que mais era possível ou que simplesmente era jogado ali no personagem. Então você tem versões do fantasma, aqui no Brasil o seu uniforme era vermelho e não aquele roxo azulado original do americano. Você tem o fantasma vermelho aqui no Brasil, você tinha alguns fantasmas com a roupa completamente azul, ou cinza, ou verde, ou várias outras circunstâncias, dependendo de onde ele era publicado. E um dos países que fizeram histórias foi a Itália. A Fratelha Espada, ela fez várias histórias do fantasma durante muitos anos e algumas delas estão nesse encadernado aqui, Grandes Aventuras do Fantasma, em que você tem um fantasma que curiosamente na Itália também era uma roupa vermelha e histórias produzidas tentando mimetizar os desenhistas originais ou os vários desenhistas que passaram pelo fantasma originalmente. São histórias simples, são histórias, na verdade, sem muita profundidade. Como eram as histórias do fantasma na época, na verdade, você não tinha que o personagem tinha muita profundidade. Há uma ideia muito interessante de dinastia, já que o fantasma existe há 400 anos, hoje em dia a gente diria mais de 400 anos, passando de pai para filho aquela figura mítica que os povos pigmeus e os povos da África acham que era imortal. É uma história muito rica porque você pode fazer histórias do fantasma em absolutamente qualquer ponto desses 400 anos e em qualquer circunstância e o personagem vai ser exatamente o mesmo, mesmo que não seja o fantasma atual, seja o seu antepassado, seja o décimo terceiro fantasma, seja o primeiro fantasma, seja o quarto fantasma. Ele tem em seu bojo exatamente a mesma situação em que pode ser colocada em vários pontos da história e isso é uma coisa que eu acho extremamente interessante para um roteirista. As histórias italianas, elas realmente são tanto quanto simplistas como eram as histórias da época e você tem até em alguns casos uma certa repetição aqui de situações. A maioria das histórias aqui começa com a Diana vindo ver o fantasma e alguma coisa acontece e aí o fantasma tem que resolver ou ele perde a oportunidade de vê-la ou ele vai vê-la um pouco mais tarde. Basicamente elas começam com o mesmo esqueleto e esse esqueleto a partir daí ele vai se direcionando para outras circunstâncias. É uma edição divertida se você gosta de quadrinhos antigos, é uma edição interessante se você gosta de quadrinhos antigos e é uma edição que na verdade é prazerosa se você gosta de quadrinhos antigos. Mas se essa coisa do quadrinho antigo e a sua limitação de profundidade e suas histórias um tanto quanto rasas não é sua praia, é uma edição que definitivamente você deve passar bem longe, porque ela não vai ter nada para você. Esse é o Review Quadrilhato. Se você gostou, dê seu like. Nos acompanhe. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho